E aí galera, olha só, hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente deixa de lado, não presta atenção e aí a hora que vai ver o bolso pesa e praticamente a bike não presta mais que eu tô falando o que? Da manutenção preventiva da sua bicicleta e dos componentes mas antes de eu começar com isso aqui, roda a vinheta com os nossos apoiadores aqui do canal E o primeiro de tudo é sobre a limpeza da bicicleta, eu acho que como qualquer outro componente, qualquer outro produto qualquer outra coisa que a gente usa, a limpeza da bike e lubrificação dos componentes são coisas extremamente importantes para que? Durabilidade, bom funcionamento, se você visa performance, te ajudar na performance então uma bike bem limpa e bem lubrificada faz toda a diferença E eu já falei aqui no canal inúmeras vezes, já mostrei vários vídeos, dicas, por onde começar, como fazer aonde lubrificar, lubrifique sua corrente, parafuso, extremidades, entre outros componentes, o que eu posso fazer Então, no card aqui em cima, tem um cardzinho aqui, você vai ver, se você quiser, um vídeo de como você começar com essa limpeza e essa lavagem na sua bicicleta Por que a limpeza é importante? Porque, por exemplo, a corrente Quando você tem a corrente, você tá com ela lubrificada, você entra no lugar onde tem lama ou pegou um pouco de chuva Não foi aquela chuva intensa, mas começa a misturar óleo, começa a misturar areia, terra, água, tudo na corrente e vira uma lixa Esses componentes externos que entram na corrente começam a lixar os componentes, lixa a corrente, lixa a coroa, lixa a cassete, lixa a roldana E o desgaste é muito maior e a durabilidade vai ser muito menor Então, quando você faz um pedal desse, a primeira coisa que você faz quando chega em casa, eu sei que é difícil, a gente chega cansado, moído A primeira coisa que a gente quer fazer é encostar a bicicleta, ir tomar um banho, comer alguma coisa, tomar uma gelada, tomar um refri Mas ó, é importante, você chegar, bater uma água nessa relação, tirar essa sujeira aí, a parte mais grossa Porque se você deixar secar totalmente, vai ser muito mais difícil você tirar quando for lavar de verdade E a probabilidade de enferrujar e destruir o teu componente é muito maior Então chega, se você já quiser lavar, lava somente o componente, cassete, as roldanas, a corrente, a coroa Já deixa ali bonitinho, sequinho, secou um pouco, já lubrifica e boa Quando você for fazer uma lavagem mais fina, aí você vai tirar a corrente, se você quiser, tira as roldanas Cada um tem um jeito de fazer Mas o importante é você sempre manter esses componentes limpos e em ordem Além dele durar mais, ele vai funcionar muito melhor Outra dica fundamental é você usar produtos específicos para lavagem de bicicleta Porque eles têm ativos que vão direto na sujeira, direto no óleo, direto na gordura Então ele vai tirar muito mais fácil e não vai agredir componentes da sua bicicleta Como por exemplo, o quadro que é de carbono Outra coisa interessante é a medição da corrente Sabendo isso, como fazer isso, você vai economizar componentes Porque a partir do momento que você consegue detectar que a sua corrente já está Com a vida útil moída, morta, no caso, você já troca ela e economiza os outros componentes Porque o que gasta realmente na corrente é o rolete de dentro e os pinos da corrente Então eles ficam mais espaçados, que é o que a gente chama corrente esticada Que é o esticar a corrente Então a corrente praticamente aumenta o tamanho porque ela vai enlarguecendo essas partes E ela enlarguecendo essas partes, ficando mais larga, maior Ela não vai encaixar corretamente nos dentes da coroa, do cassete Ela vai raspar em outros componentes Perigoso sair da coroa, para você estar pedalando Perigoso entrar entre o cassete e o aro, entre o raio Os raios aí, faz uma desgraceira total Pode danificar quadro, danificar e quebrar o câmbio Então é muito importante você sempre medir a corrente Tem modelos de corrente que já são pré-determinados O quanto que ela vai durar, quanto de quilômetros Mil, três mil, cinco mil, depende da marca e do modelo da corrente Mas você fazendo essa medição, sempre que possível Você vai já ter um parâmetro e saber se a sua corrente está na porcentagem boa ou não Nossa dica é utilizar sempre boas chaves de medição Existe uma chave certinha e nós sempre buscamos oferecer coisa boa No caso, para essa medição, que é uma chave que é certificada Por exemplo, da Park Tool É uma chave muito boa, você vai gastar dinheiro com ela só uma vez Vai guardar e sempre que quiser vai medir a sua corrente Medir a corrente, previne você destruir os outros componentes Que vai ficar muito mais caro do que somente uma corrente Limpar a suspensão antes e depois do pedal Muita gente acha que a suspensão é eterna, que não precisa fazer nada na suspensão Suspensão e choque traseiro se forma full suspension Normalmente as mountain bikes tem suspensão na frente ou na traseira Depende do modelo da bike E a suspensão, todas elas, tem o seu tempo de manutenção preventiva Que a gente chama de manutenção Que você envia a sua suspensão com mecânica Ele vai abrir, trocar a hora, ver se está tudo certo com o retentor Raspador e tudo certo E botar ar, lubrificar São vários pontos que ele precisa tomar cuidado e fazer na sua suspensão Não é somente andar Então cada suspensão, cada marca, cada modelo No manual da suspensão existe um determinado de horas Que você pode usar e depois você faz a manutenção Isso previne muitas coisas Previne de gastar o retentor Previne de explodir, guspir óleo Machucar a haste, que é importante A haste da suspensão Porque se gasta esses componentes Fica caro para trocar ou às vezes você perde a suspensão E você chegando pelo menos do pedal e já limpando a haste da suspensão Já vai ajudar bastante Porque vai evitar que os raspadores ali Danifiquem tanto o raspador quanto a haste da suspensão Então você chega com um paninho de dentro para fora Você limpa Inclusive tem um vídeo também que eu vou deixar aqui no card E lembrando, todos os vídeos que eu estou indicando Vai ter também na descrição Você não vai conseguir ver pela TV Porque não consegue clicar no link Você vai ter que estar no celular ou no tablet ou no computador Mas todos os links estão aqui embaixo Qualquer paninho, qualquer papel Esses papéis toalha de cozinha que a gente usa Você consegue limpar Limpando isso, tirando aquele excesso de sujeira, poeira e óleo Já vai ajudar bastante a preservar a sua suspensão Mantenha a bike bem ajustada E por que eu falo isso? Por que eu falo de ajuste? Um câmbio mal ajustado, um freio mal ajustado Você não vai conseguir curtir o seu pedal como você deveria Até porque o câmbio não vai funcionar Ele vai pular, a corrente vai sair Se o freio não estiver bem ajustado Ou ele vai estar pegando, vai estar freando Você vai estar fazendo força a mais Ou ele não vai estar freando Então, assim, são ajustes básicos Que você deve prestar atenção na sua bicicleta Um exemplo Se não está funcionando muito bem o seu câmbio Nem anda com a bicicleta Já leva no especialista, no mecânico Para ele fazer a regulagem E já deixar tudo bem certinho Que além de não funcionar Ele pode danificar rodando Pode danificar outras coisas Se você não tiver com ele Tudo funcionando muito bem E o câmbio pode estar desregulado Por quê? Por vários fatores Se o seu câmbio for a cabo, por exemplo Cabo de aço O mais comum hoje Pode ter sujeira O cabo pode estar desgastado Pode ter afrouxado Ou a gancheira pode estar um pouco torta Então, assim, são vários fatores Que quem vai ter um olho clínico maior No caso, um mecânico especialista Ele vai ver Vai bater o olho Vai tentar trocar E já vai saber qual é o problema Às vezes, uma pequena regulagem Ali mesmo no regulador Pertinho do trocador Ele vai bater o olho Ver que está fora ali E já vai falar para você O que é ou não Então, fica ligado nisso aí É importante Você sempre ter isso bem regulado Como eu disse Para curtir bem o seu pedal Conferindo a calibragem dos pneus Um pneu bem calibrado Faz toda a diferença No seu pedal Na sua rolagem Da bike Performance Evita você tomar tombos Que pode acontecer Até do pneu sair do aro Se ele estiver muito murcho Vai evitar furar menos Vai evitar você Ter rasgos no pneu também Snake bites Que a gente chama Aliás, vai proteger o teu aro Porque é um pneu muito murcho Vai bater o aro direto no chão Então, são várias coisas Que uma boa calibragem O calibragem certo no seu pneu Vai te ajudar nisso Inclusive, a gente vai colocar Uma tabela Vou colocar a tabela aqui Onde tem Basicamente Todas as calibragens Que você Precisa saber Vai chegar perto da sua Do teu modelo de bike Do teu modelo de pneu Do teu peso corporal Dá uma pausa no vídeo E você vê Mas se você quiser Realmente depois Ver com calma Também tem uma matéria Aqui na descrição Que a gente fez E fala sobre isso Como calibrar o pneu Da sua bicicleta De olho nas pastilhas De freio Acho que eu não precisava Nem falar desse assunto Até porque o freio É uma das partes Se não a parte Mais importante Em questão de segurança Para você Na hora do pedal Então existem Algumas formas De você Olhar se a pastilha Do seu freio Ainda está usável Se ela ainda está boa Então, cara Presta muito bem Atenção nisso Quando você for Sair para o pedal Ou que você Já pedalou várias vezes Vários quilômetros E ainda não viu isso Ou se o freio Começou a ficar baixo Você consegue sentir Algumas coisas Se a frenagem Está muito barulhenta Se o freio Está muito baixo Se o manete Está encostando Na manopla São pequenos Feelings Que você tem Que você vê Já que está na hora Da troca da pastilha Outra coisa visual Que você pode fazer Olhar de cima Para você ver Como é que está O desgaste da pastilha Em contato Com os discos Então, você consegue Olhar ali de cima E ver como é que está isso Ou tirar Sacar a pastilha Ali do pistão Do cáliper E ver como é que está A pastilha Porque às vezes Ela não gasta Retinho Ela pode gastar De várias formas Dependendo de como é A marca Como é a marca Do freio A marca da pastilha São vários fatores E se você não olhar isso E deixar passar por muito tempo Você vai ter um custo Muito grande Porque você pode Estragar o disco Porque a pastilha Ela tem O seu Material de frenagem Mas na hora que Cabe esse material É ferro com ferro Aço com aço Aço da pastilha Com aço do disco E aí, cara Se marcar o disco É um trabalhão Para achar o disco De modelo certo O valor não é baixo Você vai ter que Fazer a sangria Do freio Porque os pistões Vão estar tudo muito bem Ali Próximos um do outro Vai ter que dar um trabalhão Então são custos E vai ter um tempo hábil Que a sua bicicleta Vai precisar ficar parada Então quando você Não olha isso antes E deixa Chegar no extremo Aí já é sinal Que está tudo condenado Ou você vai ter que Gastar um dinheiro Brabo Para fazer isso Uma dica legal Se você mora em um lugar Onde é muito úmido Ou tem muita chuva Pega muita lama Poças d'água Você tem que ter Uma tensão redobrada Com a pastilha Porque a pastilha Ainda mais se ela for Um material mais orgânico Um material misto Ela é em contato com a água Ela vai molhar e secar Molhar e secar Frenar Vai ter atrito pro disco O desgaste dela Vai ser muito maior Então se você mora Em regiões desse tipo Mais chuvosas Mais úmidas Fica ligado Olha sempre a sua pastilha Que é importante A sua segurança Está em jogo Está em risco Isso aí Bom gente Foi isso Algumas dicas bem básicas De manutenções preventivas Questão de segurança Questão de aperto Questão de regulagem Pneu Calibragem Várias coisas Que você pode prestar atenção Na sua bicicleta Para deixar o seu rolê Mais legal Para deixar o seu rolê Mais seguro Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo aqui Rápido Simples E sucinto Não deixa De dar o like A gente está com um novo formato De conteúdo E em tentar Passar dicas Mais rápidas Concisas E que realmente Funcionem Para vocês Aí do outro lado Da telinha Galera Muito obrigado Lembrando Todos os links De matérias E vídeos Que eu citei Estão aqui na descrição Valeu demais Fui Tchau 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 Tchau